Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo, bom passando pra atualizar informações do Internacional e pra desejar também um Feliz Natal pra todos vocês, muita luz, muita saúde, muita paz, muita prosperidade pra você que me assiste aqui e pra toda a sua família. Enquanto isso, o Inter tá trabalhando em busca de reforços para o time em 2024. Eu tenho boas notícias em relação àquele que é o motivo da ansiedade do torcedor do Internacional, que é Rafael Borré, atacante colombiano que não tá tão perto assim do Beira Rio, mas já esteve mais distante. Enquanto isso, quero falar também, gente, sobre a possibilidade de saída de Maurício, que desperta o interesse de um concorrente do futebol brasileiro. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente, vamos trocar uma ideia então, muitas coisas pra gente falar nesse dia 25, Natal. Como eu disse, né, um Feliz Natal pra todos vocês, né, muita saúde, muita paz, prosperidade, vocês aproveitem bastante o dia, né, com a família. E enquanto isso, né, eu tô aqui pra atualizar informações do Inter, né, tirei uma folguinha ontem, né, fiquei mais off, mas hoje trago algumas atualizações aqui pra vocês, tá? Tem possibilidade de contratação, tem chance de saída de alguns jogadores e, claro, né, o Inter também trabalhando nas renovações. Já anunciou o CUD, né, até o final do ano de 2024, renovou com o Magrão, que ganhou mais poderes, né, agora é um diretor esportivo e não mais um gerente. Então vai ter lá, né, sua autonomia sobre a categoria de base, vai ter autonomia também sobre o plantel profissional. Então vira quase um executivo, né, o Magrão, o ídolo colorado, renovou por dois anos o seu contrato com o colorado. Então a gente vai falar sobre tudo isso sempre com a força da ZAPEI, aplicativo gratuito. E lembrando, né, já tá liberado o pagamento do IPVA 2024 e você pode ganhar até 28% de desconto, caso tenha, né, o desconto de bom motorista e bom cidadão. Se não tem, você pode garantir até 6% de desconto e ainda parcelar esse valor em até 12 vezes. É só baixar o aplicativo da ZAPEI, pagar lá no cartão de crédito e o cupom COLAR20 te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então, baixa o aplicativo, ele é gratuito, o link tá disponível aqui na descrição do vídeo. Vamos começar falando, gente, sobre o Rafael Borré, atacante colombiano que tá lá no Werder Bremen emprestado, né, o time alemão. Pertence, na verdade, ao Eintracht Frankfurt, jogador que tá movimentando o noticiário do Inter. Afinal, desde a notícia do João Batista Filho, dizendo que ele seria contratado, a gente tá aguardando, né, esse anúncio oficial. Mas o fato é, não dá pra descartar o Borré ainda, né, da possibilidade de ser contratado. O Inter trabalha com a possibilidade de contratar esse jogador e algumas boas notícias vêm surgindo no noticiário do Inter. O que que tá acontecendo? O Inter tá acertado com o empresário do jogador, na verdade, o André Cury, que é o intermediário que tem a representação dele. Tá tudo ok. O Inter tem um acerto com o Frankfurt, né, na casa de 5 milhões de euros. Eles topam negociar. O Borré não tá nos planos do time, afinal, ele tá emprestado, neste momento, a outro clube, que é o Werder Bremen, até a metade do ano que vem, ou seja, até o fim da temporada europeia. E este clube precisa ser recompensado, né, pela quebra de contrato e porque quer manter o Borré por lá. Ele vem jogando, vem fazendo seus gols, então tem que ter uma compensação financeira pra ele. Qual é a boa notícia que eu quero trazer aqui? A informação é do Everton Guimarães, lá da Band de Minas Gerais. Ele trouxe, tá, que o Atlético Mineiro foi o primeiro clube a consultar o Borré. O Atlético Mineiro quer montar um super time, já contratou o Gustavo Scarpa, jogador que estava na mira do Inter, tá contratando outros atletas e queria o Borré pra formar lá, né, um meio com o Scarpa e o ataque com o Hulk, Paulinho e o Borré. Já pensou? Seria loucura. E aí, a informação dele é que o Internacional, isso é informação de dentro do Atlético Mineiro, o Inter ofereceu 2 milhões e 800 mil euros, 15 milhões de reais de salário por ano, por ano. Se a gente for dividir por 13, né, lá, os 12 salários mais o 13º, dá uma média de 1 milhão e 300 mil reais por mês, colocando os impostos das quase 1 milhão e meio, que é a informação inicial do João Batista Filho. E o contrato seria de 5 anos. Então, se a gente fizer esse cálculo aqui, né, 1 milhão, 1 milhão e 500 por 5 anos, dá um valor extremamente alto que o Inter está oferecendo ao Borré. Então, assim, o que eu quero dizer aqui? O Atlético Mineiro está fora da briga. O Atlético Mineiro disse que nesses valores que o Inter já ofereceu, não tem como igualar e, por isso, é um clube a menos a brigar pelo jogador. Isso é uma boa notícia. Afinal, muito se falou aí na última semana, ah, vazaram as notícias e agora a concorrência é grande. Então, né, o Inter vai perder o jogador num leilão. Não vai acontecer, pelo menos não para o Atlético Mineiro. Não significa que o negócio esteja encaminhado. Afinal, tem outras pontas, como eu disse. Tem o Werder Bremen, que precisa liberar o jogador seis meses antes do final do vínculo de empréstimo. Tem o próprio Frankfurt, que tem que chamar o jogador de volta do Werder e liberar. Tem o próprio jogador, o desejo e a vontade dele vir para cá, apesar do acerto com o empresário. Então, tem muita coisa para rolar ainda. E essa negociação vai alongar, pelo menos, até as primeiras semanas de janeiro. Pelo menos é a informação que eu tenho. Beleza? Gosta do Borré? Nesses moldes te serve? Deixa aqui no comentário, que a tua opinião sempre é muito importante por aqui. Para a gente avançar, eu quero falar sobre Maurício. Afinal, surgiu um novo interessado no jogador. Estou falando do Palmeiras, time que também está montando um time forte, está fazendo alguns investimentos. O ano de 2023 foi de título brasileiro para eles, mas de muitos protestos por parte da torcida organizada Mancha Verde contra a Leila Pereira, por conta da falta de reforços. Eu estive na Arena Barueri, naquela derrota que o Inter teve de 3 a 0. E muitos protestos aconteceram naquele dia, naquele dia que justamente o Palmeiras assumiu a liderança, cobrando reforços, que o Palmeiras não era uma financeira, aquela coisa toda. O Palmeiras já contratou o Aníbal Moreno, contratou o Bruno Rodrigues e agora quer Maurício. Só que assim, isso vale para o Corinthians, que tentou contratar o jogador, vale para outros clubes do futebol brasileiro e até mesmo do futebol do exterior. O Inter quer manter o Maurício ao menos mais uma janela de transferências. Por que seis meses? Por que na metade do ano tem as Olimpíadas de Paris? O Inter entende que esse jogador será valorizado e será visto de uma outra maneira quando estiver lá. Se é que vai estar, na primeira convocação agora do Ramon Menezes para o torneio pré-olímpico que acontece na Venezuela, ele não foi lembrado. O único jogador do Inter que está na lista é o Matheus Dias. Então, o Maurício está fora da lista por enquanto. Mas o Inter entende que o Maurício vai valorizar mais, além, claro, de toda a situação envolvendo o percentual. O Inter tem só 50%. Então, as propostas que precisam chegar têm que ser na casa de 9 milhões de euros. Pelo 50% do Maurício, que daria um negócio na casa dos 18 milhões de euros, e é muito improvável que isso aconteça agora. Então, o Palmeiras quer, consultou o empresário, que é o próprio André Cury também. Está fazendo alguns movimentos nos bastidores, mas o Inter segue igual. Não vai negociar o Maurício nem para o Brasil, muito menos para o Brasil e muito menos para o exterior também. Neste momento, não sei, claro, que chegar uma proposta absurda, o que até agora não é tendência, porque não chegou. Então, a gente segue aguardando os desdobramentos desta negociação com este atleta. Para a gente fechar, quero falar sobre Gustavo Grossi. Afinal, muitos também perguntam, o Inter renovou com o Magrão, o Inter renovou com o Cudê. E agora, quando é que o Inter vai renovar com o Grossi? O Flamengo quer levar? Outros clubes vieram aqui perguntar. A questão é a seguinte, diferente do Magrão e do Cudê, que tinham contrato encerrando no final do ano, o Gustavo Grossi tem contrato até abril. Então, tem um pouquinho mais de tempo para conversar. O Inter deve sentar com o Grossi para renovar o contrato e para debater o que deu certo, o que deu errado nesses últimos três anos. Depois, a disputa na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Inter tem três clubes, tem três jogos já definidos na Copinha. O Inter que vai estar na sede de Jaú, joga contra o 15 de Jaú, joga contra o Motoclube ou Veloclube. Então, começa dia 13 de janeiro a Copinha para o Internacional. É a maior competição de categoria de base do Brasil, então vai se aguardar esse desdobramento. O Inter tem muitos jogadores que estão lá, que estão observando o plantel de cima. João Dallacorte, Ricardo Batias, Gabriel Carvalho e outros tantos nomes para ver se sobe para o profissional. Depois da Copinha, o Inter vai sentar e ver com o Grossi qual o futuro. O que nós vamos fazer? Vamos renovar? Ele vai sair? Tem outra oferta melhor? Mas a tendência é de uma renovação também do coordenador das categorias de base. Certo? Não esquece de passar na kto.com. Hoje tem pouquíssimos jogos, mas amanhã jogo, ó, dá com pau. Em especial no campeonato inglês. Tem Newcastle e Nottingham Forest, tem Liverpool e Burnley e tem o Manchester United encarando o Aston Villa. Então, para quem gosta de futebol europeu, um prato cheio a partir do dia 26. Não esquece de passar lá e usar o cupom COLAR para ganhar 20% de freebet no teu primeiro depósito. Beleza, turma? Aquele abraço e a gente se vê. Reitero aqui para vocês, meu desejo de Feliz Natal para vocês e para a família. Fui! 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 Obrigado.